Lidar com uma morte na família já é um processo difícil e em alguns casos também pode ser bastante burocrático, em especial quando a morte acontece dentro de casa. Em Guarulhos, um projeto de lei aprovado no Legislativo quer facilitar esse momento. Acompanhe. A proposta de doutor Alexandre Dentista cria um serviço de verificação de óbito em domicílio. A ideia é que médicos da rede municipal de saúde possam emitir a declaração de óbito no local em que acontecer a morte. Isso quando as causas forem naturais. Imagine uma pessoa, o pai de uma pessoa morre dentro da sua casa até esperar um boletim de ocorrência, até esperar uma autorização do delegado para poder pedir para o médico ir até lá, para ele solicitar para o médico ir até lá. Isso fica o dia inteiro lá. Então a ideia desse projeto é exatamente a prefeitura manda um médico, o médico vai lá. Quando ele se sentir confortável, quando ele tiver elementos para dar a declaração de óbito, ele assim o faz. Ainda segundo o projeto, nos casos em que houver dúvida com relação à causa da morte, o médico deverá encaminhar o corpo imediatamente para a realização de necropsia. Quando o médico não se sente confortável de dar a declaração de óbito, ele também tem que imediatamente providenciar um carro do IML ou do SVO, vir buscar esse corpo imediatamente sem precisar da autorização de um delegado, sem precisar a família ter que fazer um boletim de ocorrência para poder providenciar isso. O parlamentar ainda afirma que a própria prefeitura é quem vai definir quais médicos poderão atuar no serviço, não havendo a necessidade de serem médicos legistas. Legenda Adriana Zanotto